O Brasil é um gigante pela própria natureza. O país de inúmeras riquezas é também repleto de contrastes, distâncias e desafios. Dentro de incontáveis disparidades econômicas e sociais, está a Amazônia, a mais importante reserva de saúde ambiental do planeta. E é aqui, nessa desafiadora região, que está situado o Amapá, no extremo norte desse gigante e, ainda bem aqui, município de Santana, o segundo maior do estado em população, com aproximadamente 100 mil habitantes. Essa pacata cidade se lembrou-se às margens do maior rio do mundo, que é o Amazonas. Sua população é constituída, basicamente, de gente simples, que nem nota que vive distante dos grandes centros. Bem, por aqui, saúde é algo essencial e que preocupa quando falta a menor assistência. Santana vive hoje uma experiência que tem se destacado e servido de exemplo para outros municípios amapaenses, incluindo aí a capital macapá. Estratégia Saúde da Família Estratégia Saúde da Família Uma ação que, além de cuidados e prevenção à saúde desses brasileiros, leva lições e gestos que contribuem decisivamente no controle social, humanização, solidariedade e na busca de melhorias na qualidade de vida. Falamos da Estratégia Saúde da Família Em Santana, são 32 equipes, sendo duas volantes, uma fluvial e outra terrestre. Segundo os relatórios da coordenação do ESF, como são chamados, 91% da população recebe atendimentos, o que soma 88.514 habitantes, ou seja, 23.368 famílias. Uma estratégia do Governo Federal e do Ministério da Saúde, em parceria com a Prefeitura de Santana, através da Secretaria Municipal de Saúde, e que tem tido excelentes resultados por essas bandas. Manhã de segunda-feira, bairro do Elesbão, na região do Delta do Rio Matapi. É aqui onde começamos a acompanhar o trabalho dessas equipes. A Rosiane é agente comunitária de saúde aqui no Elesbão. Mas como ela trabalha? É buscar aquelas pessoas que mais necessitam de atendimento, né? No caso assim, o hipertenso, o acamado, as crianças verificar a vacina, se tomou, se não tomou, se tem vacina atrasada, né? E o peso. E conversar com a comunidade, né? Pra saber as dificuldades dela, né? Porque eu vejo a dificuldade, assim, de ir pro posto, pro centro de atendimento, né? Que é distante. Como é o caso daquela senhora, que é a camada, né? Essa senhora não tem como ir no posto, né? Não tem como ir. Eu acho assim, que eu trazendo a equipe aqui, eu acho que eu tô fazendo um trabalho que aquela pessoa tá precisando, né? Então, eu me sinto muito feliz, né? Em poder tá ajudando uma pessoa que realmente tá precisando, né? Eu sou um ser humano, né? Então, o que eu queria que fizesse pra mim, eu acho que aquela senhora, naquele momento, tá precisando, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa e que sabe atender a população, a comunidade. Mas, Rosiane, e as dificuldades? O transporte, às vezes, acontece, assim, de não ter como vir, né? O transporte não tem como vir. As meninas vêm pelo transporte delas. Se não fosse a boa vontade delas, a equipe ia ter uma grande dificuldade pra aparecer. Manhã de terça-feira, no Ambrósio. Um conglomerado de casebres às margens do Rio Amazonas. Esse é o espaço, normalmente, que a gente faz as ações da área de mudança da CS, que é a CS Socorro, né? O espaço não é tão grande, mas nós costumamos adequar direitinho pra que funcione tudo normalmente e acaba funcionando. Como a equipe chegou a um diagnóstico das reais necessidades dessa comunidade? Então, a gente fez hoje uma ação direcionando a um atendimento geral, na parte médica, na parte da fisioterapia e vacinação pra comunidade. Mas é muito claro que as condições de vida das pessoas dessa região é muito precária, entendeu? Existe uma contaminação constante embaixo das pontes, embaixo das casas. Então, isso aumenta, em vez das pessoas ficarem em casa, elas procuram mais o atendimento e os hospitais acabam superlotando. Então, a nossa função do Programa de Saúde da Família, o PSF, é justamente evitar que essa demanda de pessoas saiam da sua casa e vão em direção ao hospital. Então, a função prioritária do PSF é justamente fazer um atendimento primário para que as pessoas não procurem os grandes centros, os grandes complexos de atendimento médico por problemas que podem ser solucionados na unidade de saúde básica. E como é a atuação da equipe nessa área? A comunidade espera muito do acesso, né? Então, a gente tendo disponibilidade, a gente está ajudando. Sabe como é a zona tropical, né? Aqui depende muito do clima. Por exemplo, nessa época agora, que nós estamos no verão ainda, a demanda muito é a gripe, né? Dengue e malária nessa época aparece muito. Nós temos a questão de palestras que nós concentramos justamente nesse tipo de assuntos. as drogas, o planejamento familiar que justamente está evitando que as mulheres engravidem, enquanto mais jovem, né? A questão também da STI, tudo nós temos a questão da palestra, que é justamente uma forma que a equipe procura ajudar a população a estar saindo desse tipo de problema. Música Música Manhã de quarta-feira, Centro de Santana. A equipe do ESF se concentra na sede da Pastoral da Saúde Música E no roteiro das visitas dessa manhã, atendimentos bem especiais. Música Seriam pacientes que ficariam por anos em um hospital, ocupando uma cama, ocupando recursos de pacientes que também estão precisando de um hospital. Além dos cuidados e do atendimento à saúde da população, eles levam com seus ofícios calor humano e cidadania. A assistente social que dá apoio para nós, que era do NASF, já veio e está encaminhando o processo para a questão da que a Maria Piedade venha se aposentar, receber benefícios. É um relacionamento assim muito bom entre nós e a família e o paciente, para ver se melhora tanto a vida do paciente quanto a vida do que acompanha, né? Porque como a gente já conhece ela, já há bastante tempo vem acompanhando, então a gente, o médico já sabe o que ela vai poder e o que ela não pode. Graças a Deus, né? Temos gente que já tem sentimento humano, tem que falar, mesmo quando ninguém lembra, né? Música Faça chuva ou faça sol, a equipe desta estratégia segue se movimentando, ampliando a relação com essas famílias. Música Ela chegou com uma depressão tão forte que ninguém entrava aqui, só eu. Aí, olha, até hoje, olha, tá aí ela, os médicos vêm aqui, acompanham ela, graças a Deus. E ela tá assim, como vocês estão vendo, ela tá bem, olha aí. Música As equipes Saúde da Família estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade destes profissionais com os usuários e a comunidade. Música Manhã de quinta-feira e a equipe da Estratégia Saúde da Família já se movimenta em outra área da cidade. A área do Paraíso, a gente pode dizer que seria uma área relativamente boa aqui em Santana, certo? A gente tem pavimentação, as casas na grande maioria são de alvenaria, as pessoas têm um acompanhamento, um engajamento com o sistema Saúde da Família já, né? Então, assim, a gente já vem há algum tempo trabalhando com esses pacientes. As patologias mais identificáveis são a hipertensão e o diabetes. Nós temos conseguido prevenir bastante as doenças nas crianças, a partir da orientação de higiene, dieta, o hipoclorito de sódio, que é dado. Aqui, a Unidade Básica de Saúde destina um dia todo especial para atender a terceira idade. A orientação dietética, atividade física, reduz ou até mesmo previne o desenvolvimento da pressão alta. Porque, rapaz, sua parada, fica a moda tudo dura aí junto, né? Os negros tudo parados, né? E fazendo dia assim, isso não, né? O médico vem para atender a eles, os enfermeiros a mesma coisa. Então, todo um suporte é dado nesse dia para eles, voltado para não ter aquele... Não que nos outros dias de semana eles não recebam atendimento, mas esse dia é especial. Nesse dia eu tenho o educador físico à disposição. Nesse dia eu tenho um assistente social para dar orientação. Eu tenho um psicólogo se ele precisar. Mas o que é preciso para a Estratégia Saúde da Família ter um desempenho mais favorável no paraíso? Eles precisam de um apoio melhor de equipamento, de estrutura, pode ser cor. Fitas de glicemia, balanças disponíveis para eles, os acessos, o material de proteção em época de chuva. Acho que isso vem a colaborar muito. O que a gente precisa fazer mais, é um pouco mais de investimento, treinamento de alguns profissionais que ainda não estão acostumados a esse tipo de atenção básica à saúde. Algumas vezes a gente percebe que algumas pessoas não conhecem ainda o que é a Estratégia Saúde da Família. Então a Estratégia, ela não é atendimento ao paciente doente, e sim uma forma de orientar, prevenir e educar para evitar que futuramente esses pacientes venham a desenvolver esse tipo de doença. Com a Estratégia Saúde da Família, Santana tem alcançado bons resultados. O internamento domiciliar é uma experiência nova e que tem dado certo por aqui. Basicamente viemos aqui na residência da Dona Maria, fizemos da sala da casa dela um ambulatório hospitalar do qual fizemos a recuperação dessa paciente no domicílio. Coloca o soro da paciente, estala o soro na paciente e a gente só sai depois que termina. Então tem o acompanhamento da enfermagem. O paciente nunca fica só. Isso depende muito de cada profissional, de cada equipe, de se dispor de coração para fazer esses trabalhos. Só quem já se viu doente é capaz de ver a importância da prevenção e do tratamento. E graças a Deus nossa equipe se uniu nessa forma de cuidar do paciente. E dessa forma, com pequenas vitórias, que se trava o combate maior contra a falta de saúde. O paciente tem aquela dificuldade de chegar no pronto-socorro e ter aquela tensão. Às vezes o médico é muita gente para atender e às vezes é um caso assim que eles acham que não é tão grave. Eles atendem e mandam para casa. E se todo caso como esse for lá feito no pronto-socorro, não tem condições. Então o PSF, eu acho que pode fazer esse trabalho de chegar e dar esse atendimento ao paciente. Vamos continuar acompanhando, porque ela precisa de retornar, precisa de acompanhamento constante. E a estratégia saúde da família segue fazendo escola em Santana. Eu estava já que eu não podia andar. Então essas três pessoas não me abandonaram no momento mais difícil que eu estava. Eu tenho muito carinho pelas essas pessoas. Com ela, a população é beneficiada, pois deixa de frequentar o consultório e a prática de hospitalização. Os profissionais se direcionam ao ambiente onde vive a pessoa, o que possibilita o entendimento melhor da causa das doenças e dos tratamentos. E ele passa a ser um integrante do processo e o sujeito de sua história. Aqui é a casa de um casal de idosos. Como há uma dificuldade de comparecer ao posto pela dificuldade de andar, de locomoção que os dois têm, Então nós viemos sempre estar a frente da pressão deles e a partir desse momento nós identificamos que o seu Raimundo já não era mais hipertenso. Eu digo que a nossa doença é a velhice. Que para mim esse dia é muito feliz. Eu agradeço a meu Deus e os meus amigos. E os nossos amigos, não é meu velho? O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASP, amplia o número de profissionais vinculados às equipes do ESF. São quatro núcleos compostos por profissionais das mais variadas áreas. As especialidades contam com ginecologista, pediatra, nutricionista, educador físico, assistente social, fonoaudiólogo e psicólogo. Em Santana, ainda se juntam a essa estratégia 16 equipes de saúde bucal. Nós atendemos a Silvia Letícia, que ela tem seis anos e ela é portadora de paralisia cerebral. E ela tem uma grande dificuldade na locomoção, pelo bairro distante, o centro de reabilitação ser muito distante da residência dela. O nosso atendimento é todo domiciliar. Hoje a Letícia consegue controlar a saliva. Já começou os balbucios, algumas coisas ela já consegue emitir, como o pai, chama os irmãos. Hoje ela já consegue engolir alguns grãos sem apresentar quadro de engasgo. Ela também, além da fonoaudiologia, ela também é acompanhada pelo educador físico. O nosso intuito aqui é melhorar o padrão de forma, de preferência, quem sabe, até para a questão de locomoção, como foi falado pela doutora, e nós também é melhorar os movimentos dela de um modo geral. O núcleo, ele veio para apoiar. Tanto é que nós somos formados por psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, justamente para dar um apoio para os médicos e enfermeiros e os técnicos que já atuam na área. Olha, nós temos o nosso caso aqui do Alberto, ele tem um tratamento também com a equipe, né, com a equipe. Ele teve há dois anos, ele teve uma meningite e aí isso levou também a uma paralisia cerebral. E hoje você já observa que ele é uma pessoa totalmente independente na sua locomoção. Ele continua fazendo trabalho conosco, ele continua fazendo atividade física, continua fazendo fisioterapia conosco. Ele é uma pessoa assim, acompanhado praticamente toda semana a gente está aqui com ele. Quando eu conheci o Manuel, eu senti assim, melhor, baixo, andar assim, não andava. Aí eu peguei a fisioterapia, peguei o caminhamento, levei para o hospital, consegui ele pôr comigo. Sempre uma pessoa assim, me abraçou assim, com carinho. Com a nossa vinda para a área, nós conseguimos desinchar um pouco o centro de reabilitação e prestar assistência para as pessoas que têm muita dificuldade, tanto financeira quanto de locomoção, de estar chegando no centro de reabilitação. Uma reunião semanal tem por objetivo avaliar os níveis de qualidade, os avanços alcançados e impulsionar a melhoria dos serviços e das práticas de saúde da família. Um momento de identificar os estágios, o desenvolvimento, os aspectos críticos da estratégia e a solução dos problemas. A sexta-feira vai ficando para trás. O sábado chega com ares de descanso. Menos para as equipes volantes, que atendem a zona rural e as comunidades ribeirinhas. A gente tem uma equipe já que é disponível só para fazer esse tipo de trabalho, que é a equipe volante. Ela vai justamente para aquelas áreas mais de difícil acesso. Começamos desde o ano passado a atender essa comunidade, porque ela é de difícil acesso. Então, às vezes, quando a gente atendia na Vila do Ingarapé do Lago, é que a gente atendia, eles ficavam sabendo e aí eles iam para lá. Só que, por algumas reivindicações deles mesmos, pela dificuldade de acesso, deles saírem da comunidade, a gente se dispôs a tentar encontrar aqui, porque, na verdade, era um labirinto para a gente. Eu acho bom, porque eles vêm até aqui, na porta da casa. Melhor do que a gente sair daqui para lá, para pegar uma consulta é um sacrifício. Para mim, é uma vantagem muito boa, que continue sempre assim, que não falte. Essa estratégia de saúde da família, ela veio para ficar, para se adaptar, porque, realmente, só dessa maneira que você consegue fazer um acompanhamento e eles terem acesso a...